É o DJ Derrick, o moleque é fota Vem com o DJ Só no pé, só no pé, só no pé Mas tem uns cara estranho que gosta de patolar Pra não ficar na dúvida eu vou ter que perguntar Ele queima ou não queima? É o DJ Derrick, o moleque é fota Vem com o DJ Vem com o DJ Vem com o DJ Vem com o DJ Só no pé, só no pé, só no pé Mas tem uns cara estranho que gosta de patolar Pra não ficar na dúvida eu vou ter que perguntar Ele queima ou não queima? Vem com o DJ Vem com o DJ Vem com o DJ